A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje um balanço da operação realizada no início deste mês em nove municípios do estado. Em Humaitá, policiais militares foram presos por sequestro. A operação durou dois dias. Foram apreendidas drogas, armas, munições e objetos sem documentação. De acordo com este coronel, 22 pessoas foram presas, quatro em Humaitá, entre elas, três militares que tinham sequestrado e estavam extorquindo uma mulher. Nós tivemos o apoio do governo federal, de tropas da Força Nacional, inclusive. Isso demonstra que nós precisamos trabalhar com muito maior efetividade para cobrir as lacunas que o nosso estado tem. A ação fez parte da Operação Brasil Integrado, realizada pelo Ministério da Justiça. Mais um caso de confusão em escolas da Zona Leste. Ontem, uma professora foi acusada de amarrar os alunos em sala de aula com fita adesiva, como nós mostramos aqui. Hoje você vai ver que em outra escola a violência tem preocupado. Primeiro pontapés. Depois, socos e o adolescente não para de agredir o colega. Tudo acontece em sala de aula, na ausência da professora. As imagens da agressão foram feitas por um estudante. A vítima é este menino de 13 anos. Tudo começou quando jogamos só no chão, eu xinguei ele. Aí eu fui sentar, puxei minha cadeira e aí comecei a bater. Ele e o agressor foram suspensos por uma semana. A briga aconteceu nesta escola estadual no Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O caso foi parar na delegacia. O tio do menino fez a denúncia. A escola disse que isso foi uma briga normal de aluno, acontece sempre aí. Não acontece sempre, porque ela não pode tomar as dúvidas severas, de expulsar, porque dizendo ela que não está cabível ela tomar. Mas como eu falei, professora, isso aqui é agressão. Meu filho está sendo espancado, só está vendo aqui nos vídeos, o vídeo está rolando na escola toda. Esse não é o único caso de violência registrado nessa área. As brigas também acontecem fora da sala de aula. Segundo os pais, a confusão acontece todos os dias no fim da tarde. Os estudantes se reúnem aqui nessa praça para brigar. A disputa é entre escolas e eles fazem apostas em dinheiro. Com medo, este homem passou a vir buscar a filha na porta da escola. Na vinda, na ida para casa, é uma preocupação da gente. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. As confusões acontecem a poucos metros da delegacia e longe dos olhos dos pais. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que qualquer violência dentro da escola é infração ao regimento. Duas medidas. Segundo a Secretaria, estariam sendo tomadas a realização de projetos educacionais e o monitoramento por meio do Sistema Integrado de Vigilância, o CEI-VAN, com câmeras que ficam ligadas dia e noite. Quanto à violência fora da escola, a PM iria intensificar as rondas. E crianças de uma comunidade ribeirinha, em Iranduba, estão estudando em condições precárias. E mesmo com as dificuldades, a taxa de evasão escolar lá não chega a 1%. Com o caderno na mão e em meio ao mato, lá vem o Fernando para mais um dia de aula. E se falta sandália nos pés, sobra disposição para descer o barranco. Já na beira do rio, espera o canoeiro que vai levá-lo até a escola. Mas parece que dessa vez, o pequeno estudante perdeu a carona. Tu perdeu aí o canoeiro, o que aconteceu? Porque eu vim muito tarde. Eu espero o canoeiro e ele vem pegar todo dia. E ele vai ter que voltar para casa, porque por aqui, o único caminho para a escola é o rio. Para as crianças que moram nas comunidades ribeirinhas, o rio é só um detalhe. A vontade de estudar supera tudo. Supera a distância, supera as águas e supera a falta de infraestrutura. O destino de Fernando era a escola Santa Luzia, que fica na comunidade do Baixio, distante 18 quilômetros do município de Iranduba. Para chegar até aqui, o pequeno Leandro também enfrentou um caminho difícil. Eu desço lá no porro de casa, que é muito liso. Teve uma vez que eu peguei ele uma queda. A escola é a única na região e atende cerca de 200 alunos do ensino infantil ao médio. Mas depois de muito tempo sem reforma, parte do telhado já voou. O forro está caindo e o assoalho despregando. O local está literalmente entregue às baratas. Está complicado. A última reforma da escola foi em 2010. E de lá para cá teve essas grandes enchentes. E a estrutura toda está comprometida. Quando chove, molha tudo dentro, nas salas. Além da estrutura comprometida, a maior parte da escola está sem lâmpadas. Poucos ventiladores funcionam e muitas vezes é no calor que os alunos estudam. Eu não posso permanecer com eles trancados na sala, porque às vezes eles reclamam, né, que está muito quente. Eu converso com eles. Aí a gente vai lá para fora e às vezes também a gente vê as condições das carteiras. Que alguns alunos colocam os cadernos em cima da perna porque não tem, a carteira não tem mais o apoio direito. Aqui se os funcionários precisarem comprar algum material, tem que tirar do próprio bolso. É para comprar água, para comprar o gás, a gente faz cotinha. E parece que quanto maiores são os problemas, maiores são os sonhos destes pequenos. Mesmo com a pouca idade, cada um deles já sabe que profissão quer seguir. E em meio a tantas dificuldades, a esperança e a alegria dessas crianças não se perdem. É com o caderno e o lápis na mão que, mesmo sem saber, escrevem parte de uma nova história, de um futuro melhor. E tudo isso sem perder a simpatia e a simplicidade de ser criança. O diretor da escola já entrou com requerimento há três meses solicitando a manutenção das partes danificadas. Mas o processo foi arquivado junto à prefeitura e até o momento nada foi feito. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Até lá. Até lá.